Ah, agora eu entendi papai, cola comigo, meio que ele apelou, estou hoje aqui pra trazer mais aquele videozão malado para vocês Hoje é dia de reaction, eu sempre peço vocês fortalecer o meu corre desde o começo do vídeo, se você puder fortalecer eu vou te agradecer demais Hoje é dia de reaction, o som do Rick que leva onde esse ano vem, e o som tá batendo legal pra caramba Então eu queria te pedir pra vocês, se você puder fortalecer aqui, já no primeiro link na descrição, já dá um like cabuloso, dá uma visualização monstra E também, se você já puder, já, mano, dar aquele comentário pesado falando que veio por mim aí, mano, fortalece demais, mano, muito, muito, muito mesmo o meu corre, tá ligado? Então, bora ver como é que tá o som, quem me dera fortalecer, você só agradece, vem comigo, se inscreve no canal, ativa o sininho, siga no link o meu contato para divulgação Se você quiser divulgar com a gente, fazer reaction e tudo mais, chama no e-mail, vem com o pai Hoje eu tô igual a Cade Bisso, eu não vou negar Bora ver como é que tá o som Rick, esse ano vem Bora ver como é que tá o som do Bad Chama que ela vem Hoje no meu bolso tem bem mais que cinco zens Brisa no meu Jordan que custou várias de cem Onde tá loucrando, sentando como ninguém Colôsinho melódico Caralho, metizado, hein Da hora, mano Caraca, que da hora Moleque é bom na lírica, pai Pode crer, é pesado, hein, mano Gostei do clipão Melhor desenrolou Chama que ela vem Hoje no meu bolso tem bem mais que cinco zens Grisa no meu Jordan que custou várias de cem Onde tá loucrando, sentando como ninguém Ela senta bem Esse ano vem Parou o dovidão Caraca, esse 868 ficou malabro Osminha que tem essa cobrinha tatuada aqui é um problema. Daora, o batido do moleque é monstro, mano. Pesado, moleque, batou bem, cara. Daora, daora. Pode ir pá. Vamos comentar pra vocês aí o que a gente achou do som do Rick esse ano vem. Cola comigo, eu vou passar a visão pra vocês agora. Bora passar pra vocês a visão aí do que a gente achou do som do Rick, tá ligado? O som tá batendo bem legal, uma boa quantidade de visualizações e likes e coisas do tipo, tá ligado? E, mano, o moleque mandou bastante na track, né, mano? Não dá pra negar que eu sempre faço aquele comentário que vocês já esperam que eu faça, né? Clipão tá bonito pra caramba, se é que você me entende, né, mano? Mas mais do que isso, o moleque desenrolou muito. Realmente mandou bem demais na track, tá ligado? Construiu um flow melódico muito bem desenvolvido e muito bem elaborado. O beatzão também é um beat, mano, bem foda. Uma pegada um pouco ali, nave, 88 Glenn, tá ligado? Um beatzinho um pouco mais astral, né? E tudo mais, acompanhado de 808 bem forte, juntamente com o kick também, tá ligado? E, mano, gostei pra caramba, realmente achei muito interessante, muito bem desenvolvido e elaborado. Desde a questão do visual, também a questão do áudio. E, mano, parabéns aí, curti pra caramba. E, família, quero que vocês comentem aí e fortaleçam o corre dos manos que aparecem aqui no canal, tá ligado? Clica no primeiro link na descrição, já dá um like cabuloso, dá uma visualização monstra. E, se puder, já deixa aquele comentário pesado falando que veio por mim. Isso me ajuda muito, fortalece demais o meu corre mesmo. Então, se você puder fazer isso aí, eu vou agradecer demais, demais mesmo, tá ligado? Se puder, clica no primeiro link e já fortalece, deixe seu comentário lá, já é. Mas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já tá ligado, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações de quando eu soltar aquele vídeo novo. Não deixe de me seguir nas redes sociais, é muito importante você me seguir lá. O primeiro link aqui na descrição é o meu contato pra divulgação. Se você quiser fazer react, story, divulgação e tudo mais com a gente, chama no e-mail. Segundo link, meu contato pra divulgação. E terceiro link, meu canal de vlogs. Nós estamos juntos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.